Diretamente de Pirituba O monstro do beatbox nacional Ganhou facilmente umas 15 batalhas de beatbox Uma lenda brasileira Bola pra cá, Maltori Você não é sozinho que faz o bagulho hoje? Claro que não, claro que não Você é um parceiraço Parceiraço Porra, porra Parceiraço Diretamente de Guaianazes O maior campeão da batalha da noite Nossa, que rima fraca Uma lenda Uma máquina Bola pra cá BASQUET 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 Você tá fudido, você já entendeu, porque eu no freestyle, sou tipo meu parça Anderson Silva, o Spider, dou uma canelada na sua cara e desvonto, porque o Vasco e o Maltaro, eles são os mais mortos, o bitch era do Sabota e ele é um otário, que rima tá aqui, ele aplaude o adversário. É bom cê vai aplaudir, porque é aplaudir o que cê vai fazer aqui, é, porque cê veio pra aplaudir, eu vim pra rimar, eu vim pra taça e eu levantar, porque a sua rima, ela foi muito rasa, eu levanto a taça, jogador de várzea. Bate palma tio, cadê a animação tio? Bate palma, vamos que vamos, sem demora, rápido de rasteiro, purana de rima e beatbox, certo? Barulho, quem gostou das rimas de Magrão e beatbox de Yuri Beat Kong? Diferentemente, barulho, quem gostou das rimas e beatbox do Maltaro e Basque? Tá foda, escolhe um e vota, escolhe um e vota, vamos de novo. Rapaziada, vou pedir barulho e mão pra cima já pra adiantar um passo, certo? Barulho e mão pra cima, quem gostou das rimas de Magrão e beatbox de Yuri Beat Kong? Imagrão 1 a 0, mas Aziz tá perdido, vem quem me não começa aí, tudo que vai! Maltari! Mão pra cima, geral, 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 geral. Cês tão desanimado, tio, levanta a mão, tio. Geral, geral. Hip Hop. A plateia ficou meio desanimada. Mas como que não fica com ele rimando nada O pessoal olhou, eles até gritou Mas eu gosto de virar o jogo e o jogo virou Cê entendeu meu mano, porque cê é um cruzão Primeiro round nós pressa e é só pra dar uma emoção Só pra te dar uma esperança Ele falou que ia voltar, tá igual uma criança Tá buscando vingança, só que ele tá em recesso Meninos buscam vingança, homens buscam progresso E é isso que eu tô buscando Rimando mais esse ano do que o outro ano Porque você pode tentar me buscar Enquanto cê tá tentando, cê não vai me alcançar Quando você tenta me buscar, faz o seguinte Vem vinte semanas seguidas no apetite Pra ser maior campeão que eu, cê teve que ver Eu ficar sem a gente colar, igual não você vir rimar Pra você acha mesmo que cê vai desenvolver Eu não falei que eu ia voltar, eu cheguei aqui pra te calar Eu vou te ver, papai, chega pra se eu mostrar Como se faz, o verso bom não te diga na moral Porque agora ele teve me escalar Eu não bebo, eu nunca aguento pra te ver pra mentirar Então eu falei bem que eu ia voltar e botar a cara Pra acabar com a sua cima, acabar com a sua marra Falou que ia me expulsar e de novo eu voltei aqui Pra mostrar que enquanto eu tô, você nunca vai resistir Eu tive que ficar seis meses sem colocar minha cara Com esse mão no bim, mandar uma cima rara Dispara na minha frente, vai lá mano, dispara Cê pode buscar que eu sou da Suela, malte a minha casa Barulho, botando a D&D Faz barulho aí, minha rapaziada Barulho, 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 barulho Só os mãozinhos, só os mãozinhos Só os mãozinhos, só os mãozinhos Parece que os caras estão desesperados Vamos que vamos, por ele de rima Barulho, quem gostou das rimas e beatbox De Maltar e Bosque Barulho, quem gostou das rimas e beatbox De Yuri, Beat, Kong e Macrão De Yuri, Beat, Kong e Macrão Copiões da edição Beatbox da Magalha da Noite Rapaziada, se inscreve no canal Youtube.com, barulho, barulho, barulho Barulho, 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 barulho Instagram, Instagram todo bom Barulho, barulho, barulho Barulho, 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 barulho Satisfação demais, está na casa Batalha da Noite, minha gente aqui Sempre que eu